Olá gente, estamos aqui na Assembleia Legislativa, nós mesmo saímos sexta-feira, que não é dia de votação plenário, nós tivemos uma votação importante hoje do Conselho de Ética, pode parecer estranho, mas existe um Conselho de Ética na Assembleia Legislativa, esse Conselho funcionou muito mal nessa legislação, a ética passou longe dessa casa, sabemos disso, mas nós tivemos uma vitória importantíssima hoje, provavelmente os meios de comunicação darão essa notícia no final do dia, eu quero antecipar aqui para vocês. O que acontece? Nós tivemos três deputados presos no final do ano passado, e isso tem uma relação direta com a atuação da bancada do PSOL. Vocês vão lembrar bem que o deputado Albertacci era o líder do governo, até aquele momento, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado, e nós aqui entramos com uma ação, fui eu e o deputado Eleomar Coelho, mais especificamente, entramos com uma ação impedindo que o deputado Albertacci assumisse o Tribunal de Contas, por N razões técnicas, inclusive, porque não tinha um perfil técnico para lá, e além de tudo, a gente tinha já um histórico de irregularidades inacreditável, fruto das indicações políticas partidárias desse governo para o Tribunal de Contas. Vocês teriam uma ideia, do Tribunal de Contas eram sete conselheiros, um virou informante, cinco foram presos, sobrou uma única conselheira. E mesmo assim, nessa conjuntura, eles indicaram Albertacci. Nós entramos ali com uma denúncia, ele não assumiu, dois dias depois nós chegamos à cadeia velha, uma operação do Ministério Público Federal, fazendo alusão aqui ao prédio do Palácio Cidadente, e o deputado Pissiani foi preso, o deputado Paulo Melo foi preso, o deputado Albertacci foi preso. A ideia deles concorrerem ao Tribunal de Contas era para deslocar uma competência, e aí eles não poderiam ser presos na cadeia velha. Enfim, nós contribuímos aí com a República, com a democracia, com o combate à corrupção, e eles não puderam assumir, foram presos, isso tem um ano. Naquele momento, nós entramos com uma representação no Conselho de Ética dessa casa, para que a prática que estava levando eles para a prisão, também pudesse ser investigada nesta casa. Afinal de contas, essa galera legislativa não pode ter o seu presidente, o líder do governo e o ex-presidente, presos por inúmeras denúncias na cadeia velha, denúncias públicas, várias delas, de relação de caixa com a feira de transporte, interesses com os empresários de ônibus, e essa casa fingiu que nada estava acontecendo. Pois é, essa casa fingiu que nada aconteceu durante um ano. Agora, recentemente, nós tivemos sete optados presos, um desdobramento da cadeia velha, também essas operações vinculadas aí à Lava Jato. Agora, por distribuição de cargos no DETRAN, e isso vinculado a votações aqui dentro da Assembleia Legislativa. Vocês vão ver no formando uma maioria, através de favores corruptos, distribuição de cargos, de dinheiro, uma denúncia gravíssima de quebra de ética, quebra de decoro, e foram presos, um foi solto e os outros se mantêm presos. O Conselho de Ética dessa casa finalmente se reuniu com um quórum, quatro deputados, a bancada do PSOL estava lá presente, e aí um relatório, que a gente não sabia que tinha sido feito, um relatório feito pelo deputado Marcos Miller, que é um deputado da base do governo, ele tinha feito um relatório a pedido do presidente do Conselho de Ética, que é o deputado André Nazaroni, e o que eles chamam de relatório é uma folha, tá gente? E aí ele aqui chega e diz o seguinte, ele diz que tem que esperar a decisão do STF, respeitando a decisão que o Igreja Plenário do Supremo Tribunal Federal vem a tomar sobre o tema. Ele diz que não tem por que a casa se manifestar, tem que esperar o STF. E por isso ele pede a suspensão da denúncia, suspensão do processo, suspensão da nossa representação. Este relatório, enfim, esse parecer do deputado Marcos Miller, foi derrotado hoje no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa por quatro votos a zero, por unanimidade. Os deputados dessa casa rejeitaram essa proposta de arquivamento, portanto, a representação da bancada do PSOL, tanto para que os deputados presos em novembro do ano passado, quanto para que os deputados presos esse mês, são duas representações, elas fossem aceitas, e um novo relator será indicado na quinta-feira que vem, meio-dia, por uma nova reunião do Conselho de Ética. Claro que com os prazos necessários para direito de defesa, para que se possam elencar as testemunhas, isso a gente não abre mão, a gente tem que garantir o direito de defesa, não será nesta legislatura que esses deputados terão a conclusão dessa investigação, mas ela tem que começar agora. Ela já deveria ter começado há um ano, é uma vergonha isso não acontecer antes. Mas hoje teve uma vitória importante, a casa não arquivou, não passou por cima de uma denúncia tão grave, no nosso entendimento não há dúvida, houve quebra de decoro. E desculpa, não tem que esperar o Supremo, o que o Supremo vai decidir é outra coisa, o que o Supremo vai decidir é se teve crime, vocês vão continuar presos ou não, essa casa não é uma casa penal, é uma casa política. Crime político se comete, quebra de decoro não tem necessariamente relação com o crime. Se eles tiveram distribuição de cargos para votar, eles quebraram o decoro, eles tiveram a sua autonomia como deputada, como deputados e deputadas, quebrados, então eles evidentemente tem que responder, tem que perder o mandato, tem que perder direito político, eles tem que ser cansados, essa é a nossa opinião do PSOL. Mas eles tem que ser investigados, tem o direito de defesa, mas investigados eles tem que ser. E foi essa a vitória que a gente conseguiu hoje, a gente conseguiu derrotar um relatório que era um relatório de impunidade, que era um relatório que se associava a uma prática que a gente não quer mais, que é o da impunidade nessa casa. Não é isso que a sociedade está querendo nas ruas. Enfim, parabéns à bancada do PSOL, parabéns tardiamente ao Conselho de Ética dessa casa que se reuniu, mas que derrotou esse relatório, e eu espero que na quinta que vem um novo relator seja escolhido, e que as investigações comecem nessa legislatura, para que na próxima legislatura, com novos deputados, com novos Conselhos de Ética, essa quebra de decoro possa ser confirmada, e esses deputados paguem também politicamente pelo que fizeram. Parabéns ao PSOL mais uma vez. Foi, Marcelo? Como vai ser...